A CIDADE NO BRASIL 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 weet A CADA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL muito hoje em dia, eu diria. E isso em total oposição a outra visão que se encontra no quadro mesmo. Esta visão que se encontra dentro do quadro é a maneira também de trabalhar, que se pode usar, é o dogmatismo. É a dizer, há uma parte de criação. Aqui, a criação é que este quadro representa os dois milagros que se encontra no Evangelho de Deus, Jesus caminhando sobre o água e a pesca milagrosa. Então, isso é dogmatismo. Porque você acredita nisso, você não acredita nisso, mas tem que saber que este pensamento dogmático, para razonar, que foi inventado por os griegos, isso é dominante até esta época. Antes eram os padres da igreja e depois Aristóteles, mas o mestre ele diz, e depois fazia exercícios de aplicação sobre esse pensamento dogmático. Então, isso pertence à ordem da criação. Não seria falso pensar que esse tipo de razonamento desapareceu de nossa maneira de pensar. De certa maneira, o neoliberalismo hoje em dia é uma forma de de dogmatismo. Você acredita ou não nos mercados, você já tem soluções que já são preconcebidas, e você aplica essas soluções. Se você toma o marxismo, certa forma de marxismo, de fato, assim funcionou de esta maneira, em certa época. Roland talvez se acordará quando estávamos estudantes. O importante não era se era verdade ou não. O importante era que Marx lhe disse, então, a realidade teria se conformasse com o que o velho barbúro disse. Bom, isso é seu pensamento dogmático. Eu não digo que todo o pensamento de Marx é dogmático, mas se pode desenvolver de forma dogmática. Então, a maneira de se enfocar em os problemas, há este modo realista ou este modo realista. Todos hacemos, todos hacemos, todos hacemos, actuamos assim. É uma maneira dogmática quando, por exemplo, há um livro com citações, com citas, então há uma temática e uma pessoa, há todas as citas relacionadas com estas citas. É uma maneira de pensar, dogmática, em minha opinião. Bom, também, claro que há que aceitar essa maneira, mas há um consenso. Por exemplo, eu trabalho, em nosso campo do microcrédito. E todos estavam convencidos de que o microcrédito diminuiu a pobreza, mas se você não está de acordo, então não, não se podia dizer. Bom, agora as coisas vão mudando, mas é uma maneira dogmática de se enfocar nas coisas. E eu diria que há um terceiro modo de ver esse quadro. Não é nossa maneira das ciências sociais, mas Jesus Cristo é dentro de nós. É a representação da em sua perspectiva. Então, também se afirmar que Jesus Cristo é este país. É uma forma de dizer que Jesus Cristo é com nós. O terceiro modo, a minha opinião, é essencial para pensar de outra maneira, para sair da oposição entre o realismo e o dogmatismo. E há também que perguntar-se o que são as disciplinas que nos permitem abordar as coisas. Então, tem que dizer que não há realidade. A realidade é uma crença. O que temos são hipóteses que nos permitem construir esta realidade. O que nós chamamos de realidade, são hipóteses. No dogmatismo é pior, porque há hipóteses que se fazem e que se admitem. Mas tem que reconhecer explícitamente, tem que dizer que o discurso que pronunciamos só tem valor, porque há hipóteses que construíram. Construir, isso, em este quadro, a construção da perspectiva ou a construção da refração, é um sistema de construção. O quadro está literalmente construído dentro de certa posição, dá essa impressão de realismo. Isso é o que eu queria dizer como introdução. A questão é perguntar-se sobre as disciplinas, os correntes, dentro das correntes, porque se fazemos interdisciplinariedade, tem que pensar no que é a disciplina. E cada corrente ou cada disciplina está construída por um conjunto de hipóteses. Obviamente, quando um diz isso, a colaboração das disciplinas, de certas disciplinas, pode se tornarem extremamente difíceis. Porque se as hipóteses que construíram o objeto estão radicalmente diferentes, então, um está fingindo colaborar sobre objetos de estudos, mas, na verdade, estamos falando de coisas distintas. Vou tomar um exemplo. A maioria do pensamento econômico se encontra a macroeconomia, também a microeconomia. Isso é em uma escala macroeconomia. E a reflexão antropológica, por essencial, se encontra em escala microeconomia. Então, se para olhar um planeta, se vai tomar um prismático ou se vai tomar um microscopio, não é o mesmo. Então, a pluridisciplinariedade e a multidisciplinariedade, para mim, é uma ilusão fundamental. Porque se ixtaponem disciplinas ou produtos de disciplinas que se construíram com instrumentos totalmente diferentes. Então, sim, se pode dar uma certa visão, mas não se pode construir o mesmo objeto com este montador. Então, agora vou avançar. Isso é um quadro muito famoso, data de 1533. Se chama Os Embajadores. Então, este quadro é um quadro famoso porque um editor de arte diz que é talvez a primeira pareja homossexual que se representa na pintura, na arte. A direita, normalmente nunca se apresentam dois homossexual de esta maneira, por isso é a primeira vez. E isso, bom, eu faço uma parêntese, mas é bastante interessante. Então, há um que tem uma atitude masculina, o outro, o eclesiástico, tem uma atitude mais feminina, e tem toda uma série de elementos que representam o corpo, e é mais como homem e mulher. E o que dizem os historiadores, é que a pessoa à esquerda tem um processo por sodomia, e também há uma correspondência bastante íntima entre os dois personagens. Então, este quadro se está tornando famoso por motivos totalmente distintos. Porque agora, este quadro, pintado por Holbein, e se encontra em Londres, é a máscara que se pode ver abaixo. Isso se chama uma anamorfose. A massa blanca abaixo, é uma anamorfose. Então, se você passa ao lado do quadro, no quadro onde estava, na família do personagem à esquerda, então havia uma porta que pertinia a ver o que estava dibujado abaixo. Isso é um cráneo. Então, há esses personagens, eu apresento esse quadro, porque há muitos instrumentos do saber, muito específicos, que se encontram dentro dos dois personagens. Há o globo entre... com a separação entre a América... É extraordinário, como que todo... Em 1533, todos esses elementos estariam presentes em um quadro, mas há um elemento que é muito importante. Em 1533, todos os instrumentos em este quadro estão quebrados. Todos os instrumentos apresentados não se podem utilizar. Não se pode jogar laut porque falta uma corda. Não se pode tocar flautas porque falta uma para jogar a gama. Então, os instrumentos não indicam a exposição como deveriam. Então, é bastante extraordinário apresentar tantos instrumentos tão precisos, exactos, mas que não servem. Então, há também uma interrogação quanto ao saber. O saber é inexacto. É o que nos diz este quadro, de certa maneira. E o saber é inexacto por o motivo indicado abaixo, é a anamorfose. Também poderia ser o comentário de um teólogo do século antes, que só Deus pode ter uma visão total completa. Mas o crânio diz que é fundamental sobre o nosso conhecimento. O que vemos depende da posição em que nos encontramos. É a posição em que estamos que nos permite ver e entender. Então, só é uma fracção da realidade. Essa é a leção da anamorfose. Porque como se vê a anamorfose como um crânio no lado, então não se podem ver corretamente os personagens. Então, é bastante extraordinário como leção que nos está dando. Então, é extraordinário, não? Então, há um livro que você tem lá no sol, da texta de Luther. E o livro de cantos, o livro de cantos é de Luther. E há uma equerra dentro do livro que se diz divisor, em inglês. Então, temos como um tipo de comentário sobre o sabor em inglês. Então, o livro está aberto na página das divisões. Aqui é a técnica da perspectiva. Isso são os compases. Os compases são instrumentos muito exactos. Então, eu vou voltar ao quadro. Não sei como fazer para mostrar. Então, tem que olhar no ângulo superior da esquerda. E o que você vê no ângulo superior da esquerda? Arriba, um crucifixo. Então, o Cristo está presente para nos recordar algumas coisas. Claro que não está junto com os outros instrumentos de saber. Então, é interessante ver a sua posição em este quadro. Então, se a gente se pergunta a posição de nossa olhada frente aos objetos. Eu vou ter um exemplo que tem que ver com o desenvolvimento e as políticas de desenvolvimento. E que mostra o distinto, a posição, a distinta posição. Isso, por exemplo, é a escasez. Para uma economia, geralmente, a escasez se percebe como... ... ... ...